Gostaria de ter um computador que roda todos os jogos com preço incrível? É só você acessar Estúdio PC. Lá tem os melhores computadores nos melhores preços. Então clique já no primeiro link da descrição e já garanta o seu. E na Estúdio PC tem tudo para você montar seu setup gamer muito foda. E a loja também é 100% confiável, então não perca tempo e corra logo lá. Na moral mano, já bati o radinho aqui na enfermeira, liguei pra ela, tá ligado? Só deixa eu ver onde que é, mano. Onde que é a casa dela, velho? Eu não sei onde que é não, mano. Na moral, ela é esquerda e na direita, eu não lembro não. Mano, se para aqui na direita, mano. Ela foi que eu ia estar na frente. Cadê? Frente da casa, frente da casa. Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê? Tô achando nada aqui não, pô. Caraca, velho. Olha o teu... Será que ela é ali, mano? Caraca, deixa eu virar aqui, mano. Ai, caraca. Sei, 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 sei. Mano, é ela, é, 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 é. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Caraca, vamos, 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 vamos. Menor lá vai morrer, pô. Aí, ela mesmo, ela mesmo. Deixa eu entrar aqui, mano. Caraca, roubei o carro da moça, velho. Caraca. Ô, desculpe te atrapalhar aí, tá ligado? Não, tudo bem. Faz parte do meu trabalho. Vamos indo logo lá pra salvar o seu amigo. É, mas aqui tu agora não tá nem no trabalho, né, pô? Tá fazendo um serviço fora do seu trabalho, né? Vamos dizer assim. É, mas você vai pagar, não vai? Claro que eu vou pagar, pô. Vida do parceiro lá da favela, tá ligado? Tem que pagar mesmo. Então pra mim é trabalho. Vamos logo lá pra salvar ele, vamos. Mano, tomara que ele não morra, velho. Caraca, eu tenho que devolver o carro da mulher ainda. Devolver o carro da mulher. Caraca, estou escutando um pouco isso. Ei, esse carro aqui é um carro roubado? É um carro roubado, mas relaxa que nada vai acontecer com nós. Pode confiar em mim. Como assim você tá doido? Você veio me buscar na porta da minha casa com um carro roubado? Ô, moço, tá acontecendo um tiroteio aqui na favela. Meu amigo vai morrer, pô, entendeu? Tem que salvar ele logo. Eu vou devolver o carro da mulher onde eu roubei. Nem roubei, eu emprestei. Emprestado esse carro aqui, entendeu? Emprestado, não é roubado não. Roubado seria se fosse pegar pra mim, entendeu? Ah, tudo bem. Vamos logo lá pra ajudar esse seu amigo que o importante aqui é que ele viva, não é isso? Isso, 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 ó. Peguei o carro da mulher aqui, então eu vou deixar bem aqui, ó. Entendeu? Desce, desce, desce. Vem correndo, vem correndo. Caraca, mano. Vem, 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 vem. Na moral, mano. E aí, menor, segura a emoção, porra. Fica acordado aí que tu vive, parceiro. Caraca. Onde que é, onde que é, onde que é? Acho que é aqui, mano. Acho que é aqui. Onde que é, mano, onde que é? Ali, ali, o TJ ali, mano. Oh, oh, oh. Ah, nem ferrando. Caraca, mano. Tá perdoado. Que isso, que isso, que isso? Tem mais gente aí? Foi, 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 foi. Tinha um polícia ali, tinha um polícia ali. Aê, já foi, já foi. A gente tá aqui dentro? Tá, 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 tá aqui dentro, tá aqui dentro. A moral, mano, a moral, mano. Olha só aí, parceiro, na moral, tio. Nossa, meu Deus do céu, ele tá muito mal. Não, 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 não. O que que ele tá pegando? O que que ele tá pegando? Essa mulher que vai acabar aí, mano. Escuta, presta atenção, eu preciso, eu preciso de álcool, tá bom? Eu preciso de muito álcool, tá certo? Eu preciso de, deixa eu ver aqui o que mais. Aí, aí. Eu preciso de algumas coisas, tá bom? Ali no bairro do seu Zé Nadega tem um monte de garrafa de vodka. Traz elas lá, tá ligado? Demorou, demorou, já voltei, mano. E aí, TJ, tô com leite? Na moral, mano. Aqui, aqui, aqui é o do mal, aqui é o do mal. Leva lá pra mulher lá, mano. Preciso trocar umas ideia com o TJ aqui. E aí, velho, colou mais polícia aqui, mano? Rapaz, tinha colado um pouquinho mais, só. Só que aí, você viu aquele outro, aquele outro... Rapaz, ele ia tomar um susto, velho. Nossa senhora, ó. Igualzinho polícia, né, velho? Aí foi pra vala, mano. Aí esse outro aí tava escondido ali, esse aí que você pegou aí, mano. Ele ia pegar nós, sim. Mas então, mano, acho que já foi as polícia, tá ligado? Acho que não tem mais nada aqui, não. Acho que foi tudo, acho que foi tudo, mano. Mas a gente precisa fazer uma limpa aqui na favela, tá ligado? Porque olha o sujeiro que tá esse bagulho aqui, mano. Busão os menor trouxe aqui pro campinho, viado. Fica mais fácil até, né, mano? Porque os polícia não pegam... Fica mais fácil, mano. Fica mais fácil. Eles foram espertos aí na situação. Os menor foram espertos, mano. Caraca, corpo pra todo lado. Tem que tirar esses corpos aqui depois, mano. Na moral, mano. E aí? Caraca, velho. Menor, segura a emoção aí, pô. Tem que viver, mano. Tu tem seus filhos, tá ligado? Tu tem seus filhos, mano. Viado, não depende só de mim agora, né? E aí, enfermeira, como que vai ser a enfermeira? Olha, primeiramente é o seguinte. Eu já consegui fechar alguns ferimentos dele, entendeu? E olha, se a gente pudesse sair daqui pra algum local fechado, alguma casa, algum caracinho, qualquer coisa, seria melhor pro descanso dele, repouso. E até mesmo pra dar mais uma limpada nas feridas dele, entendeu? Entendi, entendi. Ô, Alisson, consegue levar ela pra algum lugar, mano? Ela e ele? Eu consigo, mano. Tu quer que leva? Eu vou ver se eu arrumo um carro pra colocar os dois aí, não. Demorou, demorou. Pega qualquer carro aí dos menores aqui na favela mesmo e leva eles, demorou? Não demorou. Passa aí, demorou. Passa aí, demorou. Passa aí, demorou. Ô, Doutor, eu posso dar uma palavra aqui, ô, Doutor, com você rapidinho? Pode sim, fala aí. Tudo bem, não, velho. Foi? Olha, ele teve muita sorte, viu? Mais um tempinhozinho ele... Ele ia morrer, viu? É foda, mano. Tomou cinco tiros, mano. Ele perdeu muito sangue, entendeu? Sim. E, assim, a gente precisa urgentemente de, no mínimo, mais seis bolsas de sangue, entendeu? E, assim, só levando pro hospital. Mas, como você não quer, eu acho que você vai ter que roubar o hospital, entendeu? Não sei se esse negócio aí não, entendeu? Mas o menor aí, ele não é foragido, não, pô. Ele não é foragido, não. Quem é foragido aqui, eu acho o TJ. Ele não é foragido, não. Então, qualquer coisa, você pode levar ele pro hospital. Pode levar, pô. Mas, a pessoa vai fazer pergunta no hospital. Exatamente. Você vai perguntar de onde... Toda vez que a gente entra no hospital e que o enfermeiro ou alguém atende vê que é bala, a primeira coisa que eles fazem é ligar pra polícia, entendeu? Tá bom, então. Ó, vou bater rodinha nos parceiros meus e pedir pra eles roubar, então, umas bolsas de sangue. Seis, né, que tu pediu? Seis bolsas de sangue, tá bom? Tá bom, obrigado, obrigado. Caraca, deixa eu passar aqui, na moral. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, mano, cê tá ligado, né? E aí, viado? Tira esse bagulho da mão, tira esse bagulho da mão, tá duro, né? Ô, se liga. Tem que relaxar, mano, tem que relaxar. Tá bebendo aquele chazinho lá, né, viado? Tá, chá gelado. Chá gelado, isso mesmo. Ô, se liga, mano. Vou bater rodinha nos menores, mano, pra eles roubar a bolsa de sangue, mano, pro menores sobreviver, tá ligado? Senão ele vai acabar morrendo. Bolsa de sangue? É, os caras vão ter que roubar a bolsa de sangue. Mas o melhor lá é foragido, mano. Pois é, mas falaram que é melhor roubar do que ele entrar lá, tá ligado? Então, nem me tromei, tá? A mina trabalha no hospital, então, siga as ordens dela, entendeu? Mas se liga, TJ. Por enquanto, só tô escutando sirene, mas é ambulância resgatando os menores que na favela. Sim. E... Que mais, mano? Bombeiro também, pagando o soco que teve ali no campinho. E acabou as polícias, né, viado? Agora é só comemorar. O que cê acha de a gente fazer um churrasco entre nós mesmo? Tipo, sem chamar as pessoas da favela? Só nós mesmo, eu, você e o Alisson. Eu boto fé, mano. Eu boto fé. Só falar. Põe dentro do carro, põe dentro do carro. Então, pô. Então bora, então. Que tal daqui a pouco, daqui umas 3, 4 horas? Cê vai comprar as paradas? Mano. Os menores compram pra nós, tá ligado? Não dá pra gente sair agora, não, viado. A gente vai ficar só fazendo a festinha, tá ligado? A gente faz a resenha, os menores fazem os bagulho pra nós. Os menores que ele para, a gente curte, entendeu? Beleza, então. Demorou? Bate a dígis dos menores que fazem então pra nós, viado. Porque a gente não pode sair. A gente tem que tomar conta aqui da favela, demorou? Valeu, mano. Vou tomar um banho e vou descansar um pouquinho, viado. E me arrumar depois pra ir pra festinha, demorou? Valeu. Demorou. Caraca, mano. Aí. Barraca aqui, mano. Ninguém ficou nele, porque era meu desde as antigas. E ninguém vai ficar nele, não. É, duro. Vou entrar aqui mesmo, pô, cê é louco. Aí, na moral, mano. Chorosão que eu tô, hein. Passei Ferrari Black, tá ligado? No estilo, no style, tá ligado? No jeitão. Ó o menor que trouxe minha moto. Nem ferrando, mano. Menor representa... Eita, pega. Ó as mina, pô. Com fuzil, mano. Na moral. Eita, pega. As meninas tudo no fuzil, doido. Tá, pega. Eê, mano. Tranquilão. Eê, doidão. Qual é, mano? Qual é? Tá no site, u. Tá demorando o bagulho aí, mano? Tá demorando. O demorando tava você, né, mano? Tava se paqueando. Não, viado. Tava tomando banho, dormi um pouco, tá ligado? Descansei. Nossa, o cheiro ruim é esse, velho. Ah, mano. O cara tá queimando a carne aí, né, velho? Joga um queijo em cima aí pra bafar esse cheiro de queimada aí, viado. Na moral, mano. Na moral. Cadê o abacaxi na grelha, tio? E aí, velho? Tu quer fazer aqui no meu lugar? E essas minas aí, viado? Na moral, mano. Ó. Só a mina bonita aqui, viado. Na moral, tio. Tudo de fuzil na mão, viado. Tudo de fuzil na mão. Agora sim, o bagulho ficou da hora, hein, viado? Última vez só tinha homem. Agora só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis homens. Essa tudo mina, viado. Desceram tudo da laje aí, ó. Só pra curtir o churras. É. Que isso, né? Aí sim ficou da hora, hein. Como é que é? É, as, cuidado pra mim nem, viado. Calma aí, tio. Aí, Edu, mano. Deixa eu te perguntar um bagulho aí, mano. Deixa eu te perguntar um bagulho aí. Falei, falei. É um bagulho de matemática aí que eu tô testando aí, que eu tô querendo saber aí, tá ligado? Foi perguntar, mano. O bagulho é assim, ó. Tu tem uma laranja, tá ligado? Aham. Uma laranja você chupa em três minutos, entendeu? Sim. Em quanto tempo você chupa um saco? Eu não chupo um saco não, Edu. Tem que calcular, mano. Eu não sei, eu não estudei não, viado. Tá tirando, mano? Não estudei não. Vinte laranja no saco. Vinte laranja no saco. Quanto tempo? Isso. Isso. Quanto tempo? Quanto tempo, mano? Quanto tempo? Ah, mano. Dez minutos. Caraca, viado. Dez minutos, tá ligado? Vai sair mais ou menos um minuto e meio cada saco aí que você vai chupar, mano. Sem maldade, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Oh! Quer dizer, cada laranja, né? Ah, entendeu. É, laranja. Tu curte laranja, mano? Ah, mano. Eu sou igual de banan... Quer dizer, de... Quer dizer, de... Morango. Não, morango. Oh, tira essa máscara aí, velho. Bogo estranhão, tá ligado? Tira o quê, mano? Tu tá querendo ver meu rosto, viado? Não, viado. Tá suave aqui agora, tá livre, tá ligado? Devorou. Deixa eu tirar o bagulho aí aqui. Na moral... TJ, de onde que tu chamou essas minas, viado? Tô cheio dos contatos, parceiro. Na moral, tchau. É, velho. É, os pessoal tava tudo intocado, mano. Por causa do tiroteio, os pessoal tudo se expõem embaixo da cama, né, viado? Mano, na moral, essas minas aqui, mano. Caraca, velho. Doido. Esse aqui tá pro crime hoje. Tá pro crime as novinhas, mano. Tudo de 14 anos. É, Zé. Tá doida, pô. Eu te coloco lá no grupo delas lá, mano. Demorou. Tem... É tudo maior de 18 anos. E tudo solteira, né? Tudo solteira. Tem umas casadas aí também, mas isso aqui... Tá doido. Qual foi a casada? Aí, as mina que é casada, mete o pé, hein? As mina que é casada, põe meter o pé, hein? Já vou avisando. Vai, vai, vai. Você acha que elas vão falar? Aqui quem for casada, hein? As mina casada, mete o pé. Quero perra com não. Vai, 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 mete o pé. Não tem mina casada, não. Não tem mina casada, não. É, não meteu o pé. Aí, se liga, mano. Oxe, que eu tenho barulho de carro aí, mano. Ué, então. Ih, chegou o mano. Olha o carrão do mano, que da hora, velho. Isso aí, louco. Vem esse cara aí, vem esse cara aí. Conheço não, velho. Conheço não. Ô, doidão. Tem uma carninha aí, mano. Que bagulho é esse aí, ô, do mal? Descabelo, tá saindo, gente. Tá saindo. Demorou, demorando, demorando. Tá demorando essa droga aí, mano. Fica tranquilo, tu vai tomar uma só na tua cabeça, irmão. Fala o bagulho logo aí, parceiro. Não enrola muito não, tá ligado? Pega logo esse bagulho aí, senão você vai ver, tio. Vou pegar o que tá salhar, hein. Tô avisando, hein. Tranquilo, pô. Falei. E aí, TJ? Que cara aí, velho? Então, mano. Tô vendo esse bagulho aí. Ele tá filmando, mano? Vamos dar um negócio nele logo, velho. Conhece ele? Conhece não, né? Não. E aí, doidão? Tá tranquilo, hein, mano? E aí, doidão? Ô, parei, parceiro. Parei, parceiro. Parei, tio. Falta aqui, doidão. Parei. Ô, doidão. Na moral, na moral, tio. E aí, doidão? Caraca, mano. Não, nem fui errando, mano. Esse parque é a polícia. Aí, eu dei cheiro no maluco também, mano. E aí, na moral, na moral. Calma, já voltei, já voltei. Deixa eu montar aí, deixa eu montar. Relaxa, já voltei. Ai, caraca. Ai, caraca. Na moral, ó o cara aqui. Mas, ferra, mano. Caraca, quem que se manda aqui, tio? Chegou no bagulho e ficou filmando, parça. Olha essa ideia do mano. Tá tirando. Parei, doidão. Parei, mano. Parei, tio. Tá pegando. Ai, cara. Quase bateu, velho. Quase bateu. Na moral, na moral. Eita. Ai, caraca. Parei, doidão. Parei, tio. Vou ter que te matar e se não parar, parceiro. Vou ter que te matar, mano. Na moral, velho. Deixa eu chegar no lado dele. Deixa eu chegar no lado dele. Pior que eu tô de moto, mano. Pra ele me derrubar é fácil, mano. Caraca, velho. Na moral. Parei, doidão. Para aí, tio. Vou pegar a bala nesse mano logo. Caraca. O moto corrigou aqui, velho. Mano, o cara tá correndo demais, mano. Ele vai acabar fugindo de mim, velho. Vai acabar fugindo de mim, mano. Vou furar o pneu dele. Furei o pneu, furei o pneu. Aí, bateu, bateu, bateu. Aí, já perdeu. Na moral. Caraca. Vacilão, vai correr não, vai correr não. Tirou no pé. Acertei o pé, acertei o pé, acertei o pé. Caraca. Parei, tio. Parei. Ah, caraca. Parei, doidão. Parei, mano. Caraca, tomou vários pipocos. Caraca, tomou vários pipocos, mano. Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. É louco, tio. Tá doendo aí não, parceiro? Valei pra não fugir, tiozão. Valei pra não fugir. Levanta a mão, mano. Levanta a mão. Sou o mesmo, sou o mesmo. Aí, tio. Quero saber do seguinte, mano. Falei. Chegou na favela, ficou filmando. Foi falar com você, meteu o pé. Quem que é tu, doidão? Eu? Nada. Sou só um fã aí da favela, da comunidade, tá ligado, irmão? Parceiro, desembucha logo, mano. Na moral, tio. Sério? Sou só um fã aí, cara. Sou da comunidade aí, entendeu? Eu sou da outra comunidade aí, entendeu? Qual comunidade tu é? De qual favela tu é, parceiro? Fala logo. Tô da favela da Baixada, porra. Onde que é esse bagulho de Baixada aí, mano? Fica... Tem outro lugar ali, porra. Eu sou policial, porra. E aí, namoro? Qual foi, doido? É, isso aí. Eu sou policial, doidão. Tô te investigando, tá ligado? Escutei o bagulho aí, blipando aí. Ô, levanta a mão, doidão. Levanta a mão, doidão. Levanta a mão, tio. Tá suave, tá suave. Faz o seguinte. Aí, escutei o bagulho blipando aí no teu radinho até chegar aí perto, tá ligado? Sabia que era um bagulho de errado, mano. Sabia que era algum bagulho de errado. Isso aí é... É a polícia, entendeu? Polícia... Sacilão. Vai ter nem ideia, mano. Na moral, tio. O cara quer pagar de louco, mano. Polícia, mano. Polícia colando na favela. É, louco. Leva o carro ou leva a moto? Ah, na moral, velho. O carro tá todo batido, mano. O carro tá todo batido. Nem compensa levar esse carro, mano. Compensa ser de motona mesmo. Ixi, meu celular aqui tá uma pitão. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver aqui. Ué? Ah, não. Mina me chamou pra ir na casa dela. Nem fui errando. Aí. Ô, novinha. Cola na sua casa aí já, já, hein. Fica esperto. Vou colar aí já, já. Já deixa o portal aberto aí que eu vou entrar com tudo, doidona. Na moral, você é louco. Nem ferrado que a mina me chamou pra ir na casa dela. Deixa eu ir pra lá, mano. Vou avisar os moleque ali, mano. TJ, Wallace, mano. Falar que eu vou ter que sair agora, mano. Mas... Senão eles vão ficar preocupados, né, mano. Sair atrás do cara e não voltar. Tem que avisar isso pelo menos, mano. Você é doido, velho. Aí, tô chegando aqui já na casa da mina, velho. Na moral, mano. Na moral. Tô felizão, mano. Felizão, mano. Mina chamou eu, tá ligado? Pensei que nem lembrado de mim. Ficamos na antiga só. Agora sim. Ó, pra dar de girem, velho. Cheguei, novinha. Cheguei. Tô no estilo aqui já, hein. Só te esperando. Você é louco, mano. Deixa eu entrar aqui, velho. Tá doido, mano. Aí, na moral. Pô respeito, mano. Aí. Ah, tá aqui? Tá não. Pô respeito. Vou guardar o fuzil aqui, tá ligado? Embaixo daqui é um aqui, ó. Aí. Vou ficar só com a pistola mesmo. Mas a pistola tá aqui na cintura, tá ligado? Pode entrar? Pode. E aí, tá indo. E aí. Tá, pega. Mano. Na moral, velho. Eita, Ená. Oi. Tudo bem com você? Certinho. Tudo certo. Que bom. O que você tá fazendo aqui na cozinha? Tá fazendo pão? Ah, tô preparando um negócio aqui. Espere aqui rapidinho que eu vou ali no fundo preparar um negócio pra você. Uma surpresa, tá bom? Vai fazer uma surpresa pra mim? Uhum. Tudo bem, então, né? Onde ela tá indo? Ela tá indo na sala. Que minadora. Oxe, onde ela foi? Mano. Na moral, velho. O que ela vai fazer, velho? O que ela vai fazer, tio? Caraca, mano. Na moral. Hoje é o dia, mano. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Caraca. Olha esse bagulho aqui. Mano, com esse cara aqui, mano. Esse rapper aqui do Modas Antigas, tá ligado? Rap e funk. Opa, tudo bem? Tudo certinho. Pronto, eu falei só arrumar uma surpresa pra você, tá bom? O que tu foi fazer? Se é surpresa, eu não posso falar, não é? Ah, entendi, entendi. Ô, bora... Eu, tipo, não gosto de assistir filme, entendeu? Mas que tal a gente assistir aquele filme lá, é Cidade dos Homens? Que tal? Cidade dos Homens? É, só vou pegar um negócio aqui na cozinha rapidão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá bom, tá bom. Vai ligando a TV já. Na moral. Foi do mal, foi do mal. O que foi? O que foi? O que foi? Nossa, meu Deus do céu. Vem aqui, rapa, a televisão. Olha o que tá passando. Vem, vem, vem. O que tá passando na televisão, mano? O que? O que tá passando na televisão? 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 Obrigado.